O processo de reestituição do Agni e Sansar de Nacrama Sobre o processo de reestituição do Agni, Sansar de Nacrama. Sansar de Nacrama é um processo que a gente, inclusive, faz no final do Monte Carlo. Porque, no final do Monte Carlo, o Agni está fraco, manda. E o Agni fraco, manda, é a principal característica de Adirne. Seja uma pessoa de constituição Vata, Pitta ou Kappa, o Agni fica manda nos três. Tanto para o desequilíbrio do Adirne no Vata, para o desequilíbrio do Adirne na Pitta, para o desequilíbrio do Adirne na Kappa. Qual é a diferença de cada um deles? É que as características do manda-Agni de Pitta são mais ácidas. O Pitta tem um atributo aguado, empapado. E quando a gente está com manda-Agni de Pitta, a gente fica empapado aguado. A gente fica sempre meio blá, meio ácido, meio reclamando. E sempre com uma digestão vazia, reclamando da vida, ácido, metálico, nada está bom. Mas também é manda-Agni. Vocês vão aprender, no curso de HV, que o desequilíbrio do Pitta dá a Tichinagni. Certo? Só que nem sempre o primeiro desequilíbrio do Pitta é a Tichinagni. Tem algumas pessoas que defendem que todos os Vata, Pitta e Kappa, não importa a constituição, o primeiro desequilíbrio é mandar-Agni sempre. E depois vai para mandar-Agni no Kappa. Vai para Tichinagni e Pitta. E vai para mexer na Agni e Vata. Ou seja, Agni pesado, manda. Agni intenso, Pitta. Agni instável, Vata. Ok? Mas o atributo do Pitta, ele fica lento, mas ele fica muito ácido. A pessoa, quando tem uma indigestão Pitta de adirna, ela está queimando, mas ela está queimando porque aquilo está cozinhando, mó tempão, numa coisa ácida. Não é porque ele está super intenso. Uma pessoa de indigestão Pitta não está com Tichinagni, não está com Tichinaguna gravada. Ela não está fazendo nada muito intenso. Ela está afogada num líquido super ácido. de novo. Não é o Vata, no geral. Vocês vão aprender que uma pessoa, quando tem um desequilíbrio de digestão Pitta, ela está com Tichinagni. Ela está com uma digestão super intensa. Ela come e tem fome. Come e tem fome. Come e tem fome e tem queimação. 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 Isso não é adirna de Pitta. A adirna de Pitta é... A pessoa come, meio que sem fome, fica ácido, tem refluxo, mas não estava com fome. Quando vai comer de novo? Não importa se passou seis horas. Come. Aquilo daria digestão para uma bosta. Fica com acidez, fica com refluxo. Mas não é porque ela estava com fome. Ok? Vocês conseguiram ver a diferença entre um quadro e outro? A indigestão vale. No geral, a pessoa não tem fome. Via de regra. Mas ela tem muitos gases. A principal característica não é a falta de fome. Ela é muitos gases. Quando tem um desequilíbrio de lixão na água. Ok? Tem gases e constipação. Gases e constipação. Gases e constipação. Gases e constipação. Mas ela também tem fome. Mas sempre que ela come, ela tem gases. Mas ela tem fome. Na dirna, a pessoa não tem fome. Na dirna, a pessoa não tem fome. Ah, quando você tem fome, ela nunca tem fome. Eu não sei se vocês estão acostumados a escutar isso. Porque, no geral, você não vai perguntar para a pessoa se ela não tem fome. Mas a dirna é uma situação de indigestão crônica. Onde a principal característica é que a fome desaparece. Bichão na água, que é o desequilíbrio do vato. A pessoa tem fome, tem muitos gases. Tem fome, tem muita distensão. Tem fome, tem muita cólica. Tem fome, tem constipação. Mas tem fome. Mas a digestão está ruim. Isso não é a dirna. Isso também é um problema. Que é bichão na água. Uma hora come e digere. Outra hora não come e digere. Quando você estava fazendo o tratamento, você depois de ter saído do adirna, você foi para bichão na água. Então, às vezes você digeria, às vezes você não digeria. Às vezes você digeria, às vezes você não digeria. Às vezes você digeria, às vezes você não digeria. Às vezes você digeria, às vezes você não digeria. Isso é bichão na água. Até hoje, sim. Certo? Mas já está com bichão na água e menos problemático. Certo? Então, é importante vocês entenderem que a dirna é um quadro patológico de ausência de fome. Está claro isso? Está bem claro isso. Porque isso é o que faz a diferença. É como Deus que vai levantar. E, no caso do Peter, como é o nome de outro? Tikshna. Tikshna é tudo que é penetrante, tudo que é intenso. Tudo que é, de alguma forma, imperativo. Por exemplo, o sol no meio-dia é Tikshna no verão. O sol no meio-dia no inverno não é Tikshna. Em todo caso, o Peter vai ser um homem excessivo, né? Isso é Tikshna no Agne. Mas isso não é a diângua de Peter. Vocês escutaram já. Que quando você tem um desequilíbrio de Peter, você fica com o Tikshna no Agne. Certo? As pessoas que estão no meio-dia. Certo? Isso não é verdade sempre. E tem gente que defende que, antes de uma pessoa ter um desequilíbrio que ele fez aquele estômago, ele sempre teve um desequilíbrio de mandato. Tem gente que defende que não. Aí é uma outra questão. Isso daí é pós-doutoral. Mas o ponto todo é o seguinte. O que a gente está falando aqui é que a dígama é um estado crônico de ausência de fome. É como se você estivesse sempre se sentindo de estômago cheio. Sempre se sentindo de estômago não funcional. A fornalha não funciona. Ok? E o remédio mais fácil, verde e ré, para todo mundo, para você curar a dígama, é dois pontos. Então, falando a dígama é um estado mega patológico. Falando a dígama é, no geral, o que a gente encontra. A pessoa acorda. Toma um chá de colunho. Uma e mais um. E mais um. E mais um. Mais um. Então, essa não. Só a nota. Mais um. Mais um. No caso de kafa, tem jeito. No caso de supino, semente de banho. No caso de vaga, é a rosa doce. Você já tomou essa misturinha? Sim? Bistoso? Amigo? Esse chá é apelidado carinhosamente como namastê, não foi para minha cara. Ok? É ruim para caramba. É ruim para caramba. Via de regra, esse é o meu principal programa de detox, que eu abri com quase todo mundo. Depois da segunda e terceira sessão. A primeira não. Você pode repetir? Cominho, coco e mais um. Cominho e mais um. Cominho e mais um. Cominho e mais um. Cominho e mais um. Isso é geral? Eu dou todo mundo, né? Cominho e mais um. Mas você colocou gengibre? Gengibre para cá. Ah, tá. Cominho e mais um. Eu vou pedir para cá, por quê? Eu comento em, imagina. E a água doce. Como. Para lá. Não. Mais um. Isso. O cominho que você colocou é algum. Cominho é mesmo para todos por quê? Ótima pergunta, porque o cominho, ele é o principal elemento de lipana no sistema. Lípana é acender o ágno, acender a luz Então a dirna é mão da ágno, é uma ágno fraca, uma luz baixa E o cominho é a principal erva de lípana que existe na natureza Por isso que a Elveda usa tanto cominho Porque o cominho não fala para o teu Samana ou como trabalhar O gengibre não tem uma função de lípana Não tem uma função mais de Pachama Que é digerir coisas que não estão digeridas Uma coisa é você chegar na casa, ligar e apagar a luz Isso é o cominho A outra coisa é você chegar na casa e fazer faxinha Isso é o gengibre Certo? Então, no geral, essa combinação cominho, 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 mais um É a minha principal linha de tratamento Para quase todo mundo Depois da segunda sessão Mais um aqui Mais um É o gengibre e a gafa E a erva doce para lá O café Café? Curri? Curri não é curruma Curruma longa ou açafrão da terra É curruma Carri é uma plantinha Que lá na nossa casa tem Mas basicamente é o nome que chamam para um curruma com temperos Curruma longa ou açafrão Mas não sei se eu não tenho cominho, não tenho curruma assim, mas tenho coco Posso usar ele? Vamos ver A pessoa quer detoxicar, sei lá o que Você não indica Desintoxicar o que? Então, até uma pergunta que eu queria te fazer Se você quiser falar do que o detox está na moda, né? Detox é uma ótima forma de pessoas ganharem dinheiro Então, a pessoa precisa fazer isso aí E ficar forçando o corpo a intoxicar mais do que ele já A principal auxílio de intoxicação que você precisa fazer todo dia é langana Jejum terapêutico, matinal, tomando chá, água cozida, etc Isso todo mundo deve fazer sempre Ok? Tá Agora, o que as pessoas devem fazer quando nós estamos com a dirna Comer um pouco ou mais um? Isso é um decôpto ou é só uma cerveja? Aí, vamos lá O que que no Ayurveda a gente chama de decôpto? Decôpto é, no geral, a proporção do 16 de água 1 de composto Reduzir para 4 Ok? Dessa forma, 16, 4, 1 É como a gente faz algo medicado É como a gente faz decôpto, cachai É como a gente faz um monte de coisa Qual é a ideia? É que, no geral, isso leva um longo tempo de Agnes sendo inserido na forma Ok? Se você pega essa forma e faz 8, 4, 1 Ela vai ter muito menos Agnes dentro dela Do que quando você faz 16, 4, 1 Certo? Porque você vai reduzindo 8 para 4 Quando você reduz 16 para 4 Você deixa aquela água mais leve Ok? Então, por exemplo Pessoas que estão com Agnes muito, muito chuleto É melhor você fazer na forma do decôpto do 16, 4, 1 Você vai ter 16 de água 1 de erva e vai reduzir para 4 Ok? Isso é uma forma mais forte E você, com a mesma quantidade que você vai beber Você tem um efeito mais intenso Ok? Se você só pegar essa mistura e ferver E tomar Ela vai ter efeito muito mais suave para você Ou vai ter que tomar uma quantidade muito maior O que não necessariamente é pouco Porque o seu estômago não está com uma capacidade de resolver isso Ou você vai ter que ir Ou você precisa de muito menos Você já está no final do processo Ok? Mas, no geral, na Ayurveda A gente trata as coisas como decôpto Principalmente na Ayurveda do Sul Qual é a ideia do decôpto? Você fazer um concentrado E nesse concentrado A principal coisa que está concentrada ali É a Agne Porque ele fica muito tempo sendo transmitido do fogo para a água Ok? Tranquilo? Eu tenho que ver 16 é a água 4 é o... É o produto final Mas não é a água Esse é o descomposto Você se tornou, né? Se é uma praticada Não Mais uma vez 1.6 de água Bíteros 100 gramas de composto Resulto para 400 100 gramas de composto Não 100 gramas de total Total Ok? Então, essa é a fórmula básica do decôpito Eu não estou dizendo que é assim sempre Nem estou dizendo que tem que ser assim sempre Mas estou dizendo que é assim Grosso modo O nível da Ayurveda que a gente está conversando Isso é uma ótima forma pós-natal Isso é uma ótima forma pós-namor Mas principalmente pós-natal Porque pós-namor é mais fígado No sentido do óculos Do que no geral de mim Ok? Mas isso é uma coisa que você vai fazer depois do Páscoa Você pode fazer depois do aniversário da tia Você pode fazer depois do casamento da sobrinha Você pode fazer depois da viagem de Lua de Mel em Nova York Você pode fazer depois de que você foi o pé na jaca Porque acabou o namoro Você pode fazer sempre que o teu agente estiver mandando Sempre que você estiver Com um processo crônico de indigestão Sempre que a tua fome não estiver normal A primeira linha de tratamento que você faz é a mandana Você fica de manhã só tomando chá Se você estiver mais com desequilíbrio de café Você toma esse chá com mel Ok? Se você estiver mais com desequilíbrio de pita Você toma esse chá com babosa O gel da babosa Que não tem aquela parte amarela Ok? E se você está com mais desequilíbrio de vato Você toma esse chá com babosa Ok? Então é manda Péia E? Uxa Eu tenho que procurar para a manda Uxa E esse é reduz para? Então É 16 para 16 para 1 Você reduz para 4 Outra é de 8 para 1 E você reduz para 4 Para 4 É sempre para 4 Aí o de 4 para 1 Você reduz para 2 Para 2 Ah, tá Ok? Aí depois você chega no Kitcher O Kitcher é a versão 4 Dessa Desse processo de restituição no ar É Manda Péia Um que eu não lembro o nome E Kitcher Aí depois do Kitcher É Kitcher com óleo Então são 5 processos Que a galera tem no Kitcher na cama De restituição do processo do ar Só que o Kitcher é sempre misturado com arroz Não É só o feijão Não Esse processo Quando você chegar no Kitcher É quente o arroz Ah, tá Ok? Esse é o tipo de tratamento Que você precisa do feijão Porque a pessoa minimamente Precisa aceitar fazer um negócio desse No geral Não é assim que oculta as pessoas Por exemplo Não foi no teu caso Eu não falei pra você sair comprando feijão Porque leva tempo Porque nem todo mundo pode ir no ergorista Nem todo mundo tem uma zona cerealista Então Esse é um tipo de tratamento Que você tá numa clínica De Ayurveda Fazendo Pantia Karma E etc E tal E tem alguém que te levanta com medo Ok? Mas no geral Você tem que fazer A refeição mais crinja de galinha No sentido leve E fácil de digerir Certo? Qual é o tratamento tradicional Brasileiro Para a dígama? Certo? A dígama Certo? A dígama O que seja Certo? Toda população tradicional Tem um diagnóstico de a dígama E para um diagnóstico de a dígama Sabe que tem um tipo de alimentação Que tende a resolver aquele corpo Ela é basicamente um negócio Muito leve para digerir Cheio de tempero Música 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 Música